Pra quem achou que eu morri, vai tomar no cu DJ Darkness, o DJ da escuridão Oi, 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 oi Novinha do APC, novinha do APC Vou te comer, vou te comer, vou, 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 vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer O que é isso? O que é isso?